O Flamengo teve o Ayrton Lucas, lateral esquerdo, que foi muito bem quando o Dorival Júnior foi treinador do Flamengo. E do lado do Fluminense, o André, quem conta pra gente é o Igor Dorinil. O início de uma era, a de Dorival Júnior na seleção brasileira. O treinador fez hoje a primeira convocação na sede da CBF, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. 26 nomes foram chamados para os amistosos contra a Inglaterra no dia 23, em Londres, e diante da Espanha, no dia 26, em Madrid. É o início de um processo de renovação. Até por isso, a lista contou com muitas novidades. Entre elas, o goleiro Rafael e o volante Paulo Maia, ambos do São Paulo. Os zagueiros Murilo, do Palmeiras, Iberaldo, do PSG, da França, o lateral esquerdo Wendel, do Porto, de Portugal, e o atacante Savinho, do Girona, da Espanha. São todos jogadores conhecidos, jogadores já com uma certa vivência. Alguns jovens, concordo, mas jovens com experiência, jovens que dificilmente vão sentir estarem vestindo uma nova camisa. Nomes do futebol carioca também foram lembrados. O lateral esquerdo, Ayrton Lucas, do Flamengo, e o volante, André, do Fluminense. A próxima convocação já será da Copa América, que acontece entre junho e julho, nos Estados Unidos. E depois de um 2023 para esquecer, Dorival Júnior quer um voto de confiança para recuperar o respeito pelo Brasil, mundo afora. Eu não tenho dúvidas que nós estaremos presentes novamente numa decisão de Copa.